Eu quero que vocês recebam com todo o amor, todo o carinho Esse fenômeno Calypso, Joelma, Chiminha Por que chora assim? Se quando foi embora nem pensou em mim Você me disse adeus sorrindo e eu chorei E disse que era pouco tudo que eu te dei Por que chora assim? No jogo do amor eu não fui desnear Você jogou o trapaceou fazendo mar E me deixando à beira de um abismo Foi em egoísmo seu Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade Amar assim Amar assim Melhor o fim Melhor o fim Que tem que ter o seu amor Que tem o seu amor Porque é tarde Pedindo pra voltar de qualquer jeito Não sabe que nem sei se chora de saudade Não sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora chora E agora chora Não sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono E agora chora De saudade Amar assim Amar assim Melhor o fim Melhor o fim Do que ter o seu amor Porque é pra mim Chora assim Porque chora assim Obrigado! Plantacalipso! Obrigado, Plantacalipso! Você merece tudo isso, viu? Pelo amor Aí só dá pra quem merece Obrigada, gente! Fique com Deus! Com Deus! Obrigado, Chibinha! Obrigado pela força! Falou, Chibinha!